Música 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 A vez, a vez, a vez, a vez, é jolido o acriando E a léu leão do que nave é seu primeiro campeão inteirano A vez, a vez, a vez, é jolido o acriando E a léu leão do que nave é seu primeiro campeão inteirano E a pessoa consagração, a nós e lhe, o dorado é de glória, E a pessoa consagração, a nós e lhe, o dorado é de glória, E a pessoa consagração, a nós e lhe, o dorado é de glória,